5, 4, 3, 2, 1 Sabe que tu és a flor mais bonita do jardim A essência mais pura daqui, a minha paz É, meu amor, a pontinha que a gente levou Estão apaixonados? 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 Você percebeu que agora temos a chance de salvar a nossa espécie? Sério? Como a gente faz isso? É bom, você sabe Eu não posso nem olhar pra ele Tarado O que? Espera! O que foi? Eu estou... Eu também te amo, amor Não, não Eu disse que eu estou... Tá, o quê? Eu disse que eu estou grávida Você vai ser papai Antes de saber mamãe já te amava Agora sentindo seu coração batendo aqui Dentro de mim Passou um filme... Papai bobão! É! E entre tantas cenas Lembrei-te quando eu era criança Brincando de boneca E sem querer querendo Já me preparando Pode crer, meu chapa Vai ser como nos bons tempos Você, eu e o menininho É menina Menina! Menina! Presente formado Pelas mãos de Deus Um fruto do amor Entre seu pai e eu A joia rara que papai do céu me deu Um anjo iluminado Te protege ao lado de Deus Peraí! Vocês ouviram? É o som do pozinho mágico se espalhando pelo ar A princesa encantada está chegando! Eu lembro do cheirinho Quando você nasceu Ainda tenho a roupinha Que você vestiu Eu estarei com você em todos os passos que der De cada manada Os seus olhos procuram dos meus Das madrugas Ela é um bocado bonita Ela é belíssima Parece até um anjo Mãe, tem que ser durona Claro, claro Durona, boa Eu vou dar conta disso O tempo é pouco O tempo vale ouro com você Eu vim despertar As coisas da alma Eu só queria mais mil anos Ela é perfeita Pra viver seu primeiro ano outra vez Lembro das primeiras vezes Seu primeiro ano É a nossa família Te vi descobrir o mundo E um pescar de olhos Te vi crescer Meu pé nascido de céu Eu vejo Deus em você Eu prometo Pode contar comigo sempre Mas obrigada por me escolher Tempo que eu nem vi passar Tempo vai com calma Que todo tempo é pouco O tempo vale ouro com você Eu vim despertar As coisas da alma Eu só queria mais mil anos Ah, Pumba Veja só o filhotinho É a carinha do papai Eu amo outra vez De todas as coisas Que eu fiz bem na vida Vai ser meu melhor amigo pra sempre, não vai? Você arranjou uma boa família aqui Família de verdade É? Eu dei muita sorte Quem pintou o mundo Quem escolheu a cor Fez o sol amarelo Pôs o verde na floresta E o vermelho em uma flor Quem pintou o mundo Quem escolheu os tons Fez a noite escura Desenhou a clara lua Misturando o que era bom O maior pintor do mundo Está pintando a minha história E ela não tinha cor A cruz foi o pincel do autor O maior pintor do mundo Está pintando a minha história Ele assinou a obra Ele assinou a obra que sou eu E na assinatura está escrito Deus Que gostosura Quem escolheu a cor Fez o sol amarelo Fez o sol amarelo Fez o sol amarelo Pôs o verde na floresta E o vermelho em uma flor Eu apaixonei Você apaixonou Eu apaixonei também Com certeza é uma princesa Como poderia ser tão linda E não ser uma princesa A cruz foi o pincel do autor Eu tinha tanto a dizer Você chegou e me ensinou a sentir Eu tinha tanto a ensinar Você chegou e me ensinou a ouvir Você me ensinou a olhar pra mim A contemplar o simples Me ensinou muito do que faltava em mim E eu quero te dizer Que antes de você Eu achava que sabia muito Mas agora sei que sabia pouco Quase nada Você é a luz na minha estrada É a revolução da minha vida